Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui no canal da Luísa, mundo da Lulu E hoje a gente vai fazer o vídeo Expectativa vs Realidade Irmãos Irmãos Eu vou ser minha irmã chata Então vamos lá para o vídeo Ah, não esqueça e já deixe seu like e se inscreve no canal Expectativa vs Realidade Irmão escolhendo roupa Irmã, já viu que roupa vai colocar? Ainda não estou escolhendo Ah, que bonita é essa? Não, não sabia Não, não sabia Não Deixa eu te ajudar, irmã Não, não Já consegui essa Hum, que lindo Nossa, irmã, amei Você vai arrasar nessa festa Você também acha? Acho Eu vou me ficar E aí, irmã, já deixou de uma roupa? Não Tudo eu já usei Tudo as minhas amigas já viram Precisa Você tem que ir na loja e comprar uma roupa Essa? Não, muito de menininha Você já tem 20 anos E também não... 20? Ah, obrigada Nossa, eu tô tão... Ai, essas daqui também não é de cara de festa, não é? E muito de menininha também Ai, que robota Põe aquela ali, ó Deixa eu ver Nossa, essa daqui é por mim, tá? Você é corintiana? Só E daí? Linda Branco e preto Corintios Não, mas tipo Você acha que ficou bom? Ainda ficou gorda, né, irmã? Não Você é linda Ai, eu vou botar outra Tá bom Não Muito feio Florzinha Florzinha Ai, então Vou com esse decorintio mesmo Foi no jogo com ela Vamos trocar Expectativa Irmãos Lavando as mãos Irmã, vou lavar a mão, tá? Tá bom Pronto, agora é você Tá bom Realidade Lavando as mãos Com o irmão Vou lavar a mão, tá? Não, eu vou lavar a mão Eu vou lavar a mão Para Chata Ah, é? Não Não, você não vai Espirar essa bonitinha Então, para com isso Chata Lavar a mão do banheiro Do banheiro lavado De visita Vai Tchau Isso é mais chique Expectativa Quando o irmão? Não 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 sabe fazer A lição Tchau Ah, irmão Oi O que? O que? Eu não consegui Fazer essa bonitinha aqui, ó É o que? Você não está conseguindo? Mas tudo bem Eu te ajudo Essa daqui? É É É cinco mais um Seis Muito bem, irmão É só você juntar Cinco lápis E coloca mais um Quanto dá? Seis E aí? Realidade Realidade Quando o irmão Não sabe fazer a lição Irmão Irmão Não está conseguindo fazer a lição Oi Me ajuda Mas qual que você não está conseguindo fazer? Não, eu estou conseguindo fazer Essa daqui Mas eu não sei o que você fez A mamãe não quer ajudar Ai, muito fácil Já vou aí Ai, me ajuda, irmão Qual você está com dúvida? Essa Quanto é sete mais três? Se você tem sete Ó Oito Nove Dez É dez Deixa eu chamar a mamãe Expectativa Brincando com o irmão Irmão Você vai ser esse E você é esse, então Oi, amiguinho Quer tomar sorvete? Vamos Vamos ir Bom Ei Ih, a mamãe chamou para o almoço Vamos ir Vamos Realidade Brincando com o irmão Você vai ser esse E eu vou ser esse Ah Eu não quero ser esse Eu quero ser esse Mas você tem que ser esse Por que eu tenho que ser o elefante? Porque assim Lembra daquela historinha lá Que o elefante que Quase cai no lago E a ovelhinha que salva Não pode ser o contrário Tem que ser certa Não 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 quero Ai Eu vou chamar a mamãe Você tem que obedecer Eu sou uma cheia Você tem só dois alfinhos Eu tenho cinco Ai Tá doendo meu olho Tô chata Expectativa Pedindo ao irmão Para pegar alguma coisa Para você Ah Acabou o filme Irmão O que foi? Pega o controle Você vai levar pra mim Pôr de novo? Obrigado Agora sim Realidade Pedindo Pedindo ao irmão Para pegar alguma coisa Para você Irmão Irmão Acabou o filme Eu quero assistir outro Quero assistir Moana Pega o controle Você faz o lado do controle É só você ir lá pegar Mas eu não quero Por favor Tô preguiça Tô com um tinho aqui Vai pegar Vou pedir pra mamãe Ah é? Uhum Vai pega Tá ali Ai para de jogar Bichinho em mim Você tem que pegar Vai Para Você tem que pegar Ai Eixou-se Dio Olha que dificuldade Vai cair a mão Vai mesmo Gostaram do vídeo? Desculpa Pelos erros De gravação Isso sempre acontece Mas Um beijo Você vê aquela Hora de dualidade Que a Bia começou A rir aqui no chão Então gente Inscreve no canal Por favor Dê um like É que você tá muito engraçado Dê um like Se inscreve no canal Tchau Burra